E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscrevam no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelos 515 mil inscritos rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. Deixem nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD. Tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo, rapaziada. Só que o J rima demais que até o alarme gritou pra mim, faço a rima mano, J dropa, mostrando o freestyle agora que eu tô no free. Sabe que você é J, eu sou J, só um J manda aqui, bagulho que é pesado mano, cê não pega, agora eu te mato estético, alfabeto que é inglês, mas eu te ganho, eu sou alfa, alfabeto fonético. Vai, 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 ah, é muito mais que bota guai, mano, só que cê sabe que pra mim você é papo torto. Eu boto a levada, boto uai, com a punchline praticamente cê tá morto, tem, mas nunca vai conseguir, mano, como é que eu tô no caminho? Ei, é que J a é J tão, u, j, 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 j1, tenta, nunca consegue, meu mano, cê sabe que freestyle é a que esbanja, u, o alarme toca pra dizer que na minha frente aqui tem mais um laranja. Tenta mais um cabelo, cê não vai conseguir mais ir fazer nada, u, eu vou ter que quebrar esse mano, o cara sempre quando eu faço aqui é meio improvisado. DMC é conseguir CH.Aço, porque J a é tipo emicida, e fazer rima é a parte mais fácil. Por isso não é uma postura, nem uma minha postura, por isso tô dando orgulho para minha quebrada. Tenta mano, só que não consegue, porque aqui você viu que não tem levada. Mano, cê sabe como é que o J a ele tá improvisando, olha que sirene chata do caralho, mano, parece até o J tá rimando. O que eu vou te quebrar aqui desse jeito, porque cê sabe que quando eu faço na levada, mano, eu mantenho o meu respeito. Ok, u, você rimando é muito fraco, sabe que eu tô nesse instante, u, falou que eu sou uma laranja, você rimando é fraco, é laranja irritante. O que eu vou te matar, meu mano, que eu te mato, cê tá no abismo, falou que vai me matar, seu Leonardo David, isso aqui é o renascentismo, certo? Você não vai pegar essa, mano, que rimando, eu sou sensacional. J faz a rima que despeça, sabe né, meu mano, que eu tô na moral, falou de emicida, tá ligado, parça, aqui nessa batida, cê tá no caminhô. Ele é a Frozen, eu sou a Frozen, cê vai vender geladinho. Vira a lata, mato esse pudinho de madame, ei, você não vai pegar essa, mano, sabe né, meu mano, que rimando, eu sou inteligente. Da sua cara a gente riu, tipo Tietê, porque eu sou na 100. Esse é o J, é mentiroso, né, cão não, né, cão não, né, cão não, 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 ele é otário, só vira lata, vou ser preso no porta. Esse é o Jaya, vem da Bahia, só que rimando, ele é Zé, ele é Zé, 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 eu te mato, tô na levada, ele não faz trap, só com a minha cara, Jé, Jé. Quer que cê fala, ai mano, sabe o que eu faço, olha quem diria, esse é o J, cê não faz trap, você só faz xenofobia. Não, 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 mano, eu não faço xenofobia, sabe que agora eu já peço licença, porque não é xenofobia, você que levou a cara já como ofensa. A culpa não é minha, sabe né, meu mano, que agora cê vai borbulhar. Na verdade, falei de acaragera, motivo pra orgulhar. É motivo pra orgulhar, só que você falou que na Bahia só tem isso. Provo que na Bahia tem hip hop, rima e também muito compromisso. Eu te quebro na levada, eu mostro pra você hoje o que é plan. Mano, na Bahia não tem isso, sabe que rima, não sei, tá comum. Na Bahia não só tem isso, bato na sua cara como se fosse Holodun. Você não faz rima na glória, tio. Tipo Bahia, clássico Bahia, mas você não sai com a vitória. Ai, vai tomar no cu, ele quer falar de Holodun. Só que Jay é Luke, ele que tá no cominho. Pau no cu do caralho, quer falar de Holodun. Só que esse cara é pau no cu e nunca desceu pelo ourinho. Pau, 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 Esse cara falou de pelouro, aqui dá no coro, sabe que rimando você é um zé. Se é só ganhar com panela, então mete o pé, louro José. Suave, 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 suave. Tipo assim, tipo assim, tipo assim. Sabe né mano que eu falei da Bahia de Olodum? Só que rimando, meu mano, aqui eu faço som. Não falei que lá só tem isso, eu gravo até um clipe lá, sou o Michael Jackson. Ai mano, ai mano, esse cara ele fala de louro José. Só que pra mim seu freestyle é comum. Quando eu boto a levada no terno, a Maria Baga olha pra mim e faz... Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e deixar nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal Rimas Logadê. Tamo junto, é nóis, então bora lá continuar com o vídeo. Aí você tá ligado, mano, então eu não cacicele. Aí ele falou, amanhã é feriado. Cadê o que você não sabe? Mano, olha pra essa pele. Você não faz a rima de verdade. Não, 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 não. Eu peço pra começar, pra não dar tempo do MC fugir da minha frente. Tudo bem né mano, você pode até falar de pele. Se já tá ligado, que agora já faz a dobra. Você pode falar de pele, brenuda que não repele. Porque eu não toco de pele, mas na batalha te cobra, porra. E agora eu sigo ensaiando, provando. Que infelizmente contra mim, você sabe que na batalha contra você eu tô brincando, filho. Você manda de mano aqui, não significo. Toda vez o verso pesado eu não pacifico. Você quer falar de cascavel, não é cascavel. De você é o cascobico. Você não faz a rima de verdade. Por isso mano, você tá ligado que eu nunca acabo. Na verdade você é tipo um réu, você é cascavel. Chama atenção pelo rabo. Só que tudo bem, ele fala até que cascobico. É um MC de enfeite, é um passarinho. Você quer cascar o bico, demorou. Vou jogar sua cara na parede. Você tá à toa, talento proporcional, tamanho da cobra. Você é cascavel ou titano boa? Cê tá ligado né mano, que... Toda pena que vai te matar. Manda pra parede, vampinha da X-Man mano, a parede eu vou atravessar. Cê tá ligado na verdade? Então, cê tá ligado mano, tá na sede? Na verdade eu sou Deadpool, tô quebrando agora a quarta parede. Vou vencer quebra a quarta parede, e mano cê sabe que tá complexo. Você quebra a quarta parede, não sai do universo agora que eu quebro. Sabe que eu já faço, você pode falar até de X-Man. Só que infelizmente sua derrota é eterna. Cê é tão inútil quanto Xavier, move tudo. Só que não tem mobilidade pra mover a própria perna. Tem maldade, tem maldade, tem maldade. Eu sou Xavier mano, eu tô numa cadeira. Você tá ligado que rimando, eu sou capaz. Mas minha mente já tem caminhada, e faz o que dubra a perna é o que não faz. Cê não faz a rima, cê é ineficaz. Por isso mano, é saca elevada. Xavier, mesmo sendo um cadeirante comparada, você no rap tem mais caminhada. Demorou, só que você pode fazer caminhada. Sabe que eu já vou rimando, você é de enfeite. Só que Brenos agora que rima pra cacete. Não entra na minha frente, Magneto Capacete. Vou explicar. Cê olha o Brenos chegando, o que que houve? Meu colete é a prova de balas. Eu sou verde, não é a prova de Groves. Tem maldade, só que você se emociona. Porque eu te mato na sua minha casa. Então toma bala de goma. Cê não tá entendendo essa parada. Porque eu posso ter errado, mas chego na improvisada. Bala de goma, tudo bem eu faço verso. Mostrando que contra mim agora que você já é controverso. Eu faço verso agora no improvisado bala de goma. Cê é viciante, mas é o câncer disfarçado. Sem maldade, só que você é um fiasco. Na verdade você é bala de gama e hoje é vice feito vasco. Aê! Eu já percebi que cê é pisão de pombo, então te mando pra Osasco. Ele é o Vasco. Rimas são novas. Vasco é só inverter a sílaba. Tô cavando covas. Tô cavando covas. Você sabe que comigo cê não vai argumentar. Ele tá cavando cova, mas eu rima esmo. Primeiro MC que cava cova pra si mesmo. Aê! Cê não faz rima de você nunca que vou ter piedade. Eu tô cavando minha cova e vou improvisando. Temporada nova da Walking Dead mês que vem. Tô lá atuando. Certo? Bravo! Agora sim, repite. Sua rima é pobre, ela não é Rick. É que eu sou a Irlanda, aqui cê nunca tá infame. Cê é o The Walking Dead e eu sou zombi de tsunami. Aê! Tô fazendo aqui no erétil, por isso já percebi que seu cérebro é infértil. Tudo bem, só que cê sabe agora que você é um pivete. Você é dez diássinho do Xbox. Desconecte o Kinect? Talvez. Cê não sabe agora aqui na levada. Por isso cê não desbloqueia a machadada. Mas cê tá ligado que eu já causo dores? Por isso JP faz a rima e não te integra flores. Eu falo até de ódio e de amores. Mas sabe que o meu movimento não se resume só a sensores. No segundo rod você disse que é Lenon. Esse ataque eu não deixo pra manha. Nesse caso se é Lenon cê vira John. Ainda bem que Gerock é seu fã. Quem acha que tão aceito de novo? Claro que fazendo um freestyle acabou com esse menorzinho que é café com leite. Não sou Lenon, não sou John. Mano, você tá ligado que agora Jota vem matou. Eu não sou John, eu sou Johnny. No caso eu sou o álcool e o gigante acordou. Ai meu Deus. Cê não faz o verso nessa estrada. Pois, e mano você aqui é uma piada. De tanto ser Johnny Walker se chapou de birita achando que no rap vai ter caminhada. Você disse que eu esqueci do 7, mas acho que esse argumento assim não foi tão bem. 7, 7, 7, 8. Só pra ver se talento você tem mais. Calma que eu já vi que não pois. Você não tem nem punchline. Vivid timeline. Black 7, 7, 7. Esse cara hoje moi 6, 9. 7, 8. Você tá ligado, é na entranha. No caso humano, eu sou Eleven. E sua rima são coisas estranhas. É meu, tipo Stranger Things. Eu te mato mano, tipo I have a drink. Então na minha frente não brinque, porque eu sou o cérebro. Cerrado Pink. Aaaaah! Eu, eu, eu... Eu, 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 eu... Eu, 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 eu... Esse cara falou que eu sou estranho. Só que sua rima aqui não é maleável. Não é que eu sou estranho, tipo um quadro de basquiat. Pra burros eu sou indecifrável. Claro que agora sua mentalidade é verde Esse cara falou de arte rupestre Claro ele sempre fica contra a parede Não é indecifrável, você tá ligado, mano? Que agora você já desborda Não é indecifrável, me decifra Não me decifra, Black, acorda Você não entendeu, fusão? Mas você tá ligado, mano? Que agora eu tô no improvisado Sabem que é pecado os capicais Deus odeia o pecador, mas também odeia o pecado Justamente isso, porém Tipo assim, se é fala de Bíblia, Black é Gênesis Pois, sem o início não existe o fim Já que você nunca rima, cara Você não entende, não é apocalipse É porque nesse caso você é o sol Só que você não reflete nem ser do MC Eclipse Eu não quero ser o sol, eu sou seu apocalipse Você tá ligado que eu já tô te batendo Por isso aqui nessa pegada você vai tomar um pau Sabe que eu tô desenvolvendo Você quer falar de Gênesis pra mim? Sabe que você é o cuzão Porque eu vim de um paraíso onde toda fruta é maldita E a Eva quebra a costela do Adão Batendo até chuva e vento Te mato nesse frio de chuva e vento Eu sou tipo Temari matando os MC Que é tema aqui Então abri um leque Porque você é um Loki Você veio pra Battle Black Quadrado igual Battle Block Vou chegar tranquilo fazendo de fato Olha pra mim quando eu causar o seu assassinato Você tá olhando pro chão porque você é cuzão Já percebi que vem de longe Mas você não tem expressão Eu converso tio tipo um A Gente da Enxude Eu sou Black do Pei 2 Você é modinho Battlefield Vou te dar um ponto já que cê é enjoativo Pois o seu mental é improdutivo Sem essa de Black Block Bloque só seu bloqueio criativo Piada, piada, na rima O Black na estrada Já passa por cima Falou de tema aqui Você só desanima Mas me diz em que tema Que cê desenrola sua rima Na rima Te amasso por cima Já passo Entende O troco Falou de Very Block Na rima Você tá rude Very Block Você é Loki Já perdeu Very Good Obrigado a todos pelo apoio pelo Karim Deixa o like Se inscreva no canal Rapaziada Ativa o sininho Obrigado de coração a todos Pelo apoio pelo Karim Rapaziada Na comunidade do canal Eu irei deixar uma votação De qual MC você quer no próximo vídeo Qual o próximo tema aqui do canal Rapaziada E qual o tema que você tá mais gostando Aqui do canal Em nosso lugar De rumo aos 600 mil inscritos Rapaziada Obrigado de coração a todos Pelo apoio pelo Karim Tamo junto É nóis Então Bora em 2022 Alcançar os 600 mil inscritos Obrigado a todos Pelo apoio pelo Karim Tamo junto É nóis Falou E meu solo HD aqui